A quinta geração de rede de internet móvel, conhecida como 5G, está prestes a ser disponibilizada no Brasil. Antes definida para julho de 2022, a previsão agora é que a nova tecnologia comece a funcionar nas capitais do país a partir de setembro deste ano. Esse prazo foi estipulado pelo edital do leilão, realizado pela Anatel em novembro do ano passado, que concedeu os direitos de exploração de faixas de frequência para empresas de telecomunicação. A rede 5G, que é a evolução das anteriores 3G e 4G, promete entregar mais velocidade, conexões mais seguras, ampla cobertura e um maior número de usuários simultâneos. Para ampliar as discussões sobre o tema, o CREA Minas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vai realizar o evento Impactos e Desafios do 5G no dia 9 de junho de 2022, em sua sede em Belo Horizonte. O principal objetivo é apresentar o conceito desta tecnologia e os diferentes desafios e impactos na sua implementação. A programação será composta pela palestra O Conceito do 5G, ministrada pelo professor do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, o engenheiro eletricista Luciano Leonel Mendes, e o painel Impactos e Desafios do 5G, em que serão discutidos os eixos Regulamentação, Solução, Infraestrutura e Inovação, com representantes da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações e da Iniciativa Privada. Para o diretor de Relações Institucionais do CREA Minas, o engenheiro eletricista Bruno de Oliveira Monteiro, a entrada do 5G no mercado brasileiro representa um avanço importante para a sociedade. Não ganharemos apenas com o aumento da velocidade, mas também com a digitalização do que chamamos das coisas, que é o IoT, e digitalização da sociedade como um todo. Essa revolução tecnológica, ela hoje não está sendo comparada com uma simples evolução, mas sim uma revolução, porque novos serviços poderão surgir, onde você passa a ter não só a conexão das pessoas, mas sim as conexões das coisas conectando as pessoas. Ainda no evento, terá a demonstração do laboratório do 5G, no qual será apresentada a rede 5G Range, uma rede móvel adequada para o cenário de áreas rurais e remotas. Também será apresentado um software de realidade virtual, baseado nas normas de segurança para trabalhos em altura, a NR35. Os visitantes poderão experimentar o equipamento, que está em fase de desenvolvimento, e entender a importância das questões de segurança em locais de trabalhos perigosos, como no alto de um prédio, por exemplo. O evento é gratuito e será realizado de forma presencial no plenário do CREA Minas e também terá a transmissão online. Os interessados podem se inscrever no site www.creia-mg.org.br barra eventos, barra impactos, traço e traço, desafios, traço do traço, 5G, barra inscrições. Boletim CREA Minas Boletim CREA Minas